O Playstation 2 tem vários jogos marcantes e isso não é novidade pra ninguém que é dessa época aí. E assim como a gente tem vários jogos de franquias que hoje são aclamadas, que foram lendários, a gente também teve jogos de heróis que foram lendários no Playstation 2. Nós tivemos jogos muito bons como Quarteto Fantástico, Liga da Justiça Heroes e X-Men Legends. São todos jogos excelentes daquela época, só que hoje eu vou dar destaque pra um deles, Marvel Ultimate Alliance. Galera, eu joguei esse jogo demais no Playstation 2 com meu irmão e com amigos. Esse jogo aí pra quem é muito fã de super-heróis e é bem ligado nesse negócio de universo Marvel, ele é um prato cheio de fanservice e um jogo que envelheceu muito bem também, não tem como dizer que ele envelheceu mal. Eu vou falar um pouquinho do jogo pra vocês nesse vídeo e eu espero que vocês gostem. E aí Dois anos depois do lançamento de X-Men Legends em 2004, em 24 de outubro de 2006, era lançado ao mundo Marvel Ultimate Alliance. Esse jogo surpreendeu muita gente, galera, porque ele não via ali só com 5, 4 ou 2 jogáveis ali do universo Marvel. Ele vinha com mais de 20, para ser mais exato, 24 personagens jogáveis, superando então o X-Men Legends, que tinha sido lançado dois anos antes. E a história desse jogo, galera, ela funciona de uma maneira muito semelhante como acontece nos quadrinhos, que é acontecimentos ali que acabam envolvendo vários heróis do universo Marvel, ou seja, uma história original. Os 4 heróis principais do jogo são Wolverine, Homem-Aranha, Capitão América e Thor. Se eu me lembro bem, eles aparecem em praticamente todas as cutscenes do jogo. E se não é em todas, é em quase, mas eu lembro que eles aparecem na maioria. A estrutura do jogo é muito parecida com o X-Men Legends, e trazia algumas correções técnicas na mobilidade de câmera e também na interface do jogo. E o jogo funcionava da seguinte maneira, pessoal. A gente tinha ali os personagens, mas a câmera do jogo era por cima. E ali, caso você estivesse jogando de um jogador só, você podia escolher um dos heróis, ou ir alternando entre eles conforme avançava na fase. E um aspecto que eu amo nesse jogo aqui, é como cada herói funciona de uma maneira muito diferente. Vou dar um exemplo pra vocês. O Wolverine é um dos poucos personagens que se regenera do jogo. Isso foi cuidadosamente colocado no jogo por causa do poder de cura do Wolverine. Então se vocês acabarem se machucando em algumas chamas ali, ou em alguma coisa específica, o Wolverine vai sim perder vida, mas ele vai se recuperar de pouquinho em pouquinho. Obviamente isso não acontece com os outros personagens. Mas caso vocês estejam jogando com o tocha humana do Quarteto Fantástico, por exemplo, se ele encostar no fogo, obviamente ele não vai perder vida. Isso são pequenos detalhes, mas que enriquecem muito a qualidade do jogo. Lembram que eu falei agora há pouco sobre a questão de jogar com um jogador só? Pois bem galera, esse jogo permite o modo multiplayer local, dá pra jogar não só de duas pessoas, mas sim com quatro pessoas. Claro que tinha que ter aquela questão do adaptador, né? Mas sim, dava pra jogar com quatro pessoas na mesma tela. Jogava eu, meu irmão e alguns amigos de escola que passavam lá em casa também. Então o jogo além de ter ali um gameplay gostoso e gráficos bonitos pra época, ele também possibilitava esse multiplayer local, que muitos jogos hoje em dia não vêm colocando. Parece que cada vez menos as empresas vêm se importando com isso. Eles esquecem que não é todo mundo que joga online. E assim galera, esse jogo não foi lançado só pro Playstation 2, ele também saiu pra outras plataformas. Então caso você quisesse se divertir no modo cooperativo, sem problemas, você tinha a opção de jogar online também. Ou seja, combo completo, tanto cooperativo local quanto modo online. Que jogo maravilhoso, né galera? Então toda a diversão que já é boa jogando solo, melhora mais ainda no cooperativo. Marvel Ultimate Alliance era um jogo de combate e aventura com elementos de RPG. Ou seja, a gente podia evoluir os personagens. E quanto mais a gente evoluía eles, mais fortes eles ficavam não só na sua energia, como a sua vida aumentava, né? Ou seja, sua resistência. Mas a gente também desbloqueava novos golpes que a gente podia equipar nos personagens. Tanto os golpes comuns quanto alguns especiais também. E juntem tudo isso com a variedade de personagens. Porque como eu falei pra vocês, temos 24 personagens jogáveis. Os 4 principais, como eu tinha dito anteriormente, são o Wolverine, o Homem-Aranha, o Thor e o Capitão América. A partir de certo ponto do jogo, conforme a gente ia jogando, desbloqueando outros personagens, a gente podia montar o time que a gente quisesse. Ah, você quer colocar lá o Quarteto Fantástico? Você pode. Ah, você quer colocar o Homem de Ferro, o Motoqueiro Fantasma, o Luke Cage e o Blade? Você pode. Tinha o Doutor Estranho, a Electra, o Pantera Negra, o Deadpool e entre muitos outros. Vocês estão vendo aí na tela uma imagenzinha pra vocês verem o tanto de opção que a gente tinha. É realmente um jogo muito insano pra ter saído naquela época de 2006. E a gente também tem vários vilões, galera. Não é só de heróis que Marvel Ultimate Alliance vive, não. O principal vilão do jogo é o Doutor Destino, ou como alguns conhecem em inglês, o Doctor Doom. Que é aquele vilão principal do Quarteto Fantástico. Outros vilões acabavam se juntando a ele durante a história pra ajudá-lo. Loki, Mephisto, Galactus, entre muitos outros. E pra melhorar tanto esse combo de vários heróis, como esse combo de vários vilões, o jogo também acerta fortemente nos cenários. A gente tem lá a base da Shield, a gente tem o mapa que a gente vai pro Inferno, a gente tem o mapa que a gente vai pra Asgard, tem uma outra fase lá que a gente vai pra Atlantis também. Então se tem uma coisa que eu posso dizer que é um dos pontos fortes desse jogo, é com certeza a variação de cenários. E alguns deles são bem longos também, não é tão rápido pra terminar não. Algumas partes específicas dão mais trabalho do que a gente tá esperando. E eu já aviso pra vocês, dois personagens extremamente opês nesse jogo, é o Ghost Rider, que é o motoqueiro fantasma, e o outro é o Tocha Humana do Quarteto Fantástico. Os dois tem um golpe bem parecido aí, que eles atacam meio que por baixo os inimigos à distância, e faz uma explosão. Então sim, eu recomendo vocês usarem esses dois no time quando vocês liberarem eles. Vai ajudar bastante. Mas isso é só uma das várias possíveis combinações de time quebrado que a gente pode fazer em vários mapas diferentes. O jogo também possui várias skins ali pros personagens, eu acho isso bem bacana. Você fica ali por vários minutos escolhendo a melhor roupinha pra usar no personagem. Foram bem criativos e dá pra parabenizar bastante eles por isso também. Pois muitos jogos atuais não colocam uma variação boa de skins. Às vezes até esquecem de colocar esse sistema. Então é bom ver que eles também se atentaram a esse detalhe. Fora que a gente tem várias maneiras de quebrar o jogo, seja com personagens roubados, alguns times específicos, ou com algum personagem específico. Existe um mapa no jogo, um cenário, que eu não vou lembrar agora qual que é, eu só lembraria se eu estivesse jogando agora de fato aqui pra vocês, mas que eu lembro que eu e meu irmão a gente acabou descobrindo quando jogava na época, que tem como pegar o Deadpool e sair meio que atravessando lá as portas com ele. Já que o Deadpool, ele tem uma habilidade que ele pula e ele dá meio que um dash, e nesse dash ele acabava atravessando algumas portas. E geralmente eram portas que a gente conseguia ver o outro lado. Eu não sei dizer se era um bug do jogo ou se era uma habilidade dele. Eu só sei que era uma parte do jogo gigantesca que a gente acabava pulando pra poupar tempo, pulando com o Deadpool pra lá e pra cá. E como os outros bots simplesmente teleportavam até nós, então a gente só esperava um jogador só pular até lá, e depois a gente ligava o controle 2 de novo. Então você vê, até um bug no jogo, ou alguma habilidade específica, a gente acaba descobrindo como burlar o sistema de alguma maneira. E não é algo que incomoda o jogador no jogo. E sim, deixa mais engraçado e divertido. Eu também curto bastante nesse jogo aqui, galera, toda a trilha sonora. Tipo, ela combina muito com a vibe do jogo, de super-herói, até mesmo a música que toca nas boss fights contra os vilões. Eles capricharam bastante. Mas pra mim, onde o jogo brilha e lembra muito aqueles DVDs dos anos 2000, é no próprio menu do jogo. Não só com a trilha sonora, mas tudo que vai mostrando ao fundo também. Já que eles quiseram passar ali no menu do jogo, uma sensação cinematográfica. E eu particularmente curto bastante o menu desse primeiro jogo aqui. Pois vai mostrando algumas cutscenes ao fundo ali do modo história, e os heróis enfrentando ali os vilões e alguns inimigos random. Eu vou deixar rolando aí pra vocês verem um pouquinho como é que é. Esse jogo é tão maravilhoso, galera, que ele também dá a opção da gente fazer um fast travel, ou seja, viagem rápida pra alguns cenários que a gente já passou no jogo. Eu não vou falar que é todos, porque eu não lembro com certeza, mas eu lembro que teve um certo trecho do jogo que eu e meu irmão a gente pegou e voltou lá pra Atlantis. Ele dá uma certa liberdade ali em certos pontos do jogo. Então a gente não precisa pegar e só ficar avançando, avançando, avançando na história. A gente pode parar e dar uma respirada também. Não, gente, olha, esse jogo aqui é sensacional. Acho que se fosse pra mim dar algum ponto negativo pra ele, seria algumas partes específicas que eu acho que a dificuldade é um pouco mais do que deveria ser. Pois tem algumas partes que eu me lembro muito bem que exigem um preparo melhor do que só simplesmente você chegar avançando no mapa. Aí tinha certos pontos do jogo também que alguns personagens específicos não eram tão bons assim de se usar em certas boss fights. Então sim, seria esse acho que o único ponto negativo, porque de resto é um jogo maravilhoso em todos os sentidos. Quem gosta aí de filmes de super-herói, gosta de HQs aí da Marvel, é com certeza um prato cheio pra qualquer fã. E até mesmo pro casual fã que só quer ali curtir um jogo de super-herói. É um jogo que eu recomendo demais vocês jogarem e que não pode passar despercebido pra nenhum de vocês que talvez curtam esse universo. E se possível, joguem ele em cooperativo com alguém que vai melhorar mais ainda a experiência. Eu decidi fazer esse vídeo aqui, galera, do Marvel Ultimate Alliance, porque eu acabei vendo um post ali no Twitter que o jogo voltou pra loja da Microsoft, já que a Microsoft atualmente é dona da Activision, só que ele não tá sendo vendido ainda. Mas só dele ter voltado a aparecer, já é uma vitória muito grande. Isso dá um bom sinal que a Microsoft tá pretendendo provavelmente colocar ele de volta às vendas ali na loja dela. E eu tava querendo comprar esse jogo já faz um tempo. Então tipo, se ele acabar voltando pra loja, eu com certeza vou comprar no meu Series S. Eu tenho outro amigo também que tá interessado e tá de olho no jogo também. Esse é um daqueles jogos, galera, que o tempo passa e ele envelhece muito bem e não fica injogável, ou pelo menos não fica com a jogabilidade ruim. Ele tem duas sequências, o Marvel Ultimate Alliance 2 e o Marvel Ultimate Alliance 3, que foi lançado para o Nintendo Switch e é exclusivo. O 2 eu cheguei a jogar alguns anos atrás, só que eu não tinha curtido muito e eu parei de jogar. Ele chegou a ser lançado pro PlayStation 2 também, mas como eu disse, eu não fui até o final. Eu vi que o jogo também se baseia na Civil War, né? A Guerra Civil de Capitão América vs Homem de Ferro. Então eu não sei exatamente o que acontece no jogo, já que provavelmente ele se baseia, mas é uma história original também. Uma hora eu pego aqui, eu baixo no emulador pra ver como é que é. A única coisa que eu sei é que ele não foi um jogo tão aclamado quanto o primeiro e acabou dando uma flopada. Dizem que o 3 foi melhor que o 2, mas ele não foi melhor que o primeiro também. Como o primeiro foi o único que eu joguei até o final e joguei várias vezes, então eu vou continuar com o primeiro aqui, obviamente como preferido. E é o único também que eu tenho autoridade pra falar bastante. Só posso confirmar pra vocês que é mais um jogo aí de 18 anos atrás, ou seja, quase 20 anos de lançamento que ainda agrada bastante nos dias atuais. Galera, vez ou outra eu vou seguir fazendo vídeos aqui comentando de jogos antigos porque eu percebi que vocês gostam bastante. Ultimamente eu venho testando isso no canal e tá sendo de forma bem positiva, tanto nos comentários de vocês, quanto nas visualizações do próprio YouTube recomendando pra outras pessoas. E eu não sou daquele cara de ficar falando ó, nostalgia nem nada do tipo. Vocês veem que quando eu falo de jogo antigo, eu não fico puxando pra isso. Porque eu não acho justo pegar e ficar falando bem de algo só por nostalgia e às vezes até passando pano pra certas coisas. Eu gosto de vir, comentar com vocês, recomendar se possível, se for algo realmente bom ali. E pronto, sem ficar ali passando pano pras coisas. E sim comentar e recomendar. Agradeço a todo mundo que assistiu até aqui, eu fico muito feliz e nos vemos nos próximos vídeos. Valeu galera, até a próxima e tchau tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.